Eu lembro que com cinco anos de idade eu decidi que eu ia ser artista plástico, que eu ia morrer com 103 anos e que eu era dinamarquês. Foram as três decisões. Eu comecei a expor quando eu entrei para a ESDE e fiz a minha primeira exposição por 19 anos, mas desenhar desde muito pequeno mesmo. E em pequeno, quando eu digo pequeno, é oito anos de idade. Hoje o meu quarto já era só instalação. Eu criava maquininhas, tinha roldanas, coisas que andavam pelo quarto inteiro. Os papéis de parede. Meu avô era pioneiro da propaganda no Brasil. Ele que trouxe o outdoor para o Brasil. E aí eu pegava partes dos outdoors e fui colando a parede, teto, chão, tudo. E só tinha as retículas grandes mesmo. Então eu vivia num quarto super pop. E acho que vem daí mesmo, de brincar no quarto mesmo. E eu era uma criança muito na minha. Então era um espaço, era um planeta meu mesmo, que eu habitava feliz ali. Eu estudei no Rio e a minha casa de estudo mesmo foi o MAM. Inusitado. Tinha tanta coisa misteriosa acontecendo ali. Eu me lembro assim, depois de ter visto exposições das duas Lídias, no MAM, sem saber ainda nem quem eram elas. E guardar aquelas imagens de estranhamento. Os últimos, últimos trabalhos eu fiz duas exposições, três na verdade, aqui em Brasília agora, por conta do aniversário de 50 anos da cidade. Em que eu volto a trabalhar a ideia, a recuperar essa ideia de utopia libertária do início da cidade, que depois foi abortada pelo golpe militar. A minha própria família, a gente fugiu para a França e só voltei para Brasília em 93 para ser já professor da Universidade de Brasília. É um trabalho feito de 500 e tantas casinhas de papel penduradas com fios vermelhos e que criam depois um pequeno mundo no chão com muito fio embaralhado. E do lado tinha uma urnazinha com várias etiquetas que eu fiz. O poder não pode, três pontinhos, e as pessoas preenchiam e aí eu guardei todas essas ideias do que as pessoas que visitaram a exposição preencheram, como o poder não pode, dentro dessa urna que vai ser já, de alguma forma, o elo para o próximo trabalho. Eu trabalho muito assim, é um trabalho quase que... sempre tem um vestígio do último trabalho que se une, que é, de alguma forma, o gatilho para o próximo trabalho. Então, acho que, no final, eu faço um único trabalho há muito tempo, que acho que é o que acontece com todo mundo, né? Tem uma frase que eu adoro da Ilda Rist, que ela fala, tu nunca te afastas de ti, e acho que, de certa forma, é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho